Vamos lá então, vamos falar sério com gente grande, gente adulta? Vamos falar sobre responsabilidades. A responsabilidade é uma habilidade socioemocional super cobrada, tanto na fase infantil, intermediária, que é a adolescência, também é cobrada na juventude, é cobrada na fase adulta e é cobrada também quando você se torna mais velho. Responsabilidade é uma habilidade socioemocional cobrada independente do papel social que você desempenha. Como assim, Rafa, papel social? Se você é pai, empreendedor, se você é esposo ou esposa, se você é avô ou avó, não importa. Todas as fases da vida, você terá responsabilidades para serem cumpridas, algumas diferentes das outras. No vídeo aqui de hoje, a gente vai entender um pouco melhor sobre responsabilidade e de que forma a filosofia pode nos ajudar a desenvolvê-la, sem, sabe, frio em fomfom, sem receita de bolo, porque eu não acredito nisso. Acredito numa reflexão mais profunda, séria e até que simples, beleza? Então, cara, só deixar o Cláudio soltar a vinheta e a gente já começa a falar sobre isso. Então, ó, vamos falar de responsabilidade como a gente adulta, né? Pra falar de responsabilidade, eu vou tentar entender, né, de que forma a gente pode desenvolvê-la, eu vou abordar um conto com vocês de um filósofo francês que eu gosto pra caramba. O nome dele é Jean-Paul Sartre. Sartre, filósofo francês do século XX, ele ficou muito famoso porque conseguiu conciliar literatura, ação política prática, né, na rua e tal, e também pesquisa de alto nível. Depois de escrever a Náusea, o Sartre faz algumas outras pesquisas, segue sua carreira como professor, como intelectual, até que ele escreve essa coletânea de contos chamada O Muro. Qual que é a ideia central do livro? A ideia central do livro é a de que entre eu e outras pessoas existe um muro. Então, por exemplo, existe um muro entre você e seu filho, que é o muro da idade, que é o muro das gerações. Você fala A, seu filho entende B. Seu filho fala A, você entende B. Vocês literalmente vivem na mesma casa, porém, vocês estão vivendo em mundos completamente diferentes. Também é um muro que separa você do seu funcionário. E se você for o funcionário, separa entre você e seu patrão. Que muro que é esse? Cara, é o muro dos interesses, por exemplo, né? Você quer A, ele quer B. Às vezes esses interesses são irreconciliáveis. Às vezes o que você quer e o que seu patrão pede, cara, simplesmente não dá pra botar no mesmo balaio. Há um muro, portanto. Vocês vivem em mundos diferentes. O segundo conto desse livro, chamado Muro, é intitulado O Quarto. E a história, assim, grosso modo, é a história entre uma mulher e o seu marido, o seu amante, seu namorado, né? Eu não lembro muito bem, mas eles vivem juntos na mesma casa. E se amam e tudo mais. Só tem um problema. Ele é esquizofrênico. Ele vê coisas que não existem. Gente, ele tá com a saúde mental hiperdebilitada. Esquizofrênico ainda não tem cura, né? Pra piorar a situação. Embora ela o ame, embora ela tenha o desejo de amá-lo, embora ela tenha necessidade de fazer o melhor por ele, assim, tem um muro que separa os dois, né? Literalmente, ele vive num mundo do qual ela não faz parte. Ele vê coisas que ela não enxerga e vice-versa. Então, durante o conto, ela se lamenta por não poder fazer parte do mundo da pessoa amada. Um pouco triste, né? Mas verdadeiro. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que cada um de nós vive um mundo particular. Pra gente poder desenvolver um conceito mais aprofundado de responsabilidade, a gente tem que olhar primeiro pra esse mundo no qual a gente tá inserido. Ou seja, a gente tem que se entender melhor pra entender dentro de qual muro a gente vive. Qual é o nosso quadradinho na vida, sabe? Por exemplo, Rafael, professor. Quais são as responsabilidades de um professor? Dentro do meu cercadinho, dentro do meu muro, quais são as minhas responsabilidades? Por exemplo, a minha responsabilidade envolve preparar uma boa aula, a melhor possível, transmitir os conhecimentos pros meus alunos, criar relações e vínculos com as turmas, pra que a aprendizagem se aconteça melhor. Envolve fazer o planejamento com a escola, preencher os diários de classe, fazer avaliações, corrigir essas avaliações, sabe? Coisas desse tipo. Talvez você tenha outras responsabilidades. Talvez você seja um empreendedor e as suas responsabilidades sejam calcular fluxo de caixa, conquistar novos clientes, expandir o seu negócio, atrair novas parcerias. Eu tô aqui, tá? Só pra dizer. Se você quer parceria nova, o Rafa tá aqui. É só me chamar. O Clayton também. Parceria aqui com a gente que não falta. Você vai ter suas responsabilidades como empreendedor. Eu vou ter as minhas responsabilidades de professor. Um pai também tem suas responsabilidades. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero que você tenha bastante ciência, que somente você terá uma noção exata de quais responsabilidades estão sob suas costas. Aquilo que está ao seu alcance fazer. Por quê? Porque a todo momento entra alguém escancarando a porta dos nossos muros, tentando ou tirar responsabilidade das nossas costas, ou colocar, por exemplo, Rafael é professor. Rafael faz as suas correções de prova, aplica as avaliações, faz o planejamento de aula. Eu entendo tudo isso. De repente aparece alguém escancar a porta, qualquer pessoa que seja, e fala Rafael, você também tem que começar a partir de agora a cuidar da educação dos seus alunos, da educação moral deles. Opa, não sei. Se essa responsabilidade é minha. Eu não sei se tem que botar nas minhas costas. Acho que não, né? Acho que a educação moral de uma criança, de um adolescente, é a responsabilidade dos seus pais. Talvez chegue, por exemplo, uma pessoa a escancar os muros, que você faz parte, diga pra você, né? Que, por exemplo, você é um empreendedor. Olha, é o seguinte, cara. Eu acho que você tem que começar a se preocupar um pouco mais. Deixa eu pegar um exemplo ruim aqui, vai. O saneamento básico da sua cidade. Não sei, cara. Acho que não, né? Acho que a responsabilidade do tratamento do saneamento básico não é do empreendedor. Acho que é do prefeito, da classe política. Pai, ah, você tem que cuidar melhor, você tem que ser mais responsável pela vida profissional do seu filho. Não, cara. A responsabilidade é dele, não minha. Ele tem que cuidar disso. É ela, meu filho, minha filha, que tem que cuidar disso. O primeiro passo, então, que o Sartre nos coloca, quando fala de responsabilidade, é uma compreensão mais aprofundada, minha, e do papel do qual eu estou inserido. E a palavra é bem essa, papel. A gente interpreta papéis na sociedade. Óbvio, né? Rafael interpreta papel de pai. Rafael interpreta papel de professor. O Rafael interpreta papel de mentor em filosofia, autoconhecimento. O Clayton interpreta papel de diretor de arte, de produção artística, de edição de filmagem, o que mais? O empreendedor interpreta o papel de gestor, interpreta o papel de coordenador de equipe. E quando ele chega em casa, ele interpreta outro papel, o de pai, talvez o de marido, o de esposa, o de tio, o de filho. Cada papel que a gente interpreta socialmente envolve responsabilidades diferentes. Entender um pouco mais a fundo quais responsabilidades são nossas e quais não são, é muito importante. Até se alguém quiser tirar essa responsabilidade de nós. Um pai, por exemplo, você se sente muito aliviado quando aparece um terceiro, um parente, um amigo, um colega de trabalho e diz o seguinte, ah, mas você já fez o que podia pelo seu filho, agora ele tem que se virar sozinho. Opa, não sei se é por aí não, cara. Ah, não sei mesmo. Claro que um filho em algum momento tem que tomar cuidado, né? Conta das suas próprias pernas. Eu concordo com isso. Mas saber o momento certo não é tão fácil. Acho que não é um terceiro que tem que me tirar essa responsabilidade. Acho que eu próprio tenho que tirar ela de mim. Eu próprio tenho que abandonar essa responsabilidade quando achar correto, quando julgar adequado. Ah, empreendedor, você já fez o que pôde, agora você não é mais responsável pelo desenvolvimento pessoal e profissional do seu funcionário. Opa, eu não sei, cara. Talvez seja. Talvez você seja. É muito bacana, né? A gente se sente super aliviado quando vem um terceiro, entra no nosso murinho, escancara a porta, entra no nosso mundinho e arranca de nós uma responsabilidade e nos deixa aliviado, né? Ah, então se tem muita gente falando que eu posso abrir mão dessa responsabilidade, então eu posso mesmo. Então eu vou largar de mão e que se lasque. O futuro é que cuide. Ninguém vai poder me culpar por isso. Ok, mas o fato de as pessoas não te culparem por algo não quer dizer que você não continue responsável por esse algo. No fundo, no fundo, só você poderá dizer. Mas ninguém. É um lance de honestidade pessoal, íntima, muito profundo. E que por isso que responsabilidade é uma coisa tão difícil de se encontrar verdadeira e genuinamente por aí afora. Porque a responsabilidade envolve uma investigação muito grande de você mesmo. pegando o exemplo do funcionário, do empreendedor. Talvez você realmente já fez tudo que você podia, a pessoa não aproveitou as chances que você deu. Cara, desculpa, fiz o que pude. Ah, mas você devia fazer mais. Eu acho que não. Eu acho que já fui até onde eu podia. E estou sendo 100% honesto com isso. Eu realmente investiguei, eu realmente olhei para dentro do meu coração, eu realmente vi o que eu podia fazer ou não. Fui até o meu limite. Você não aproveitou as chances. Me desculpa, não posso mais te dar um curso extra, não posso mais te auxiliar nesse momento. Agora, a partir de então, seu desenvolvimento pessoal e profissional é seu. Esse momento pode chegar? Pode. Mas também pode chegar, e eu digo que é muito comum, o momento onde o funcionário fala, olha, você podia me ajudar com esse desenvolvimento e o empreendedor podendo ajudar dizer, ah, mas é uma responsabilidade minha. Talvez seja. Talvez a responsabilidade de fazer com que o seu funcionário tenha o melhor desempenho possível dentro da sua empresa também seja sua responsabilidade. Mas repara sempre, eu estou usando sempre a palavra talvez. a única pessoa que poderá fazer isso é você, mais ninguém. Entendido que responsabilidade é, antes de mais nada, uma investigação pessoal de si, há também a situação que nos é colocada. A situação que a gente está colocado não é escolha nossa. Eu falo do primeiro conto do Sartre, chamado O Muro. O livro tem o mesmo nome do primeiro conto, O Muro. Pois bem, o primeiro conto é a história de um soldado capturado por um esquadrão de oficiais nazistas. Acontece o óbvio, esse cara é capturado, é trancafiado e ele está esperando pela morte, o exército rival. Entretanto, apesar dos pesares, o que é feito é o seguinte, o soldado, o nome dele é Ibieta, é chamado esse cara e é feito uma negociação. E a negociação é basicamente a seguinte, ele fala, olha cara, pega a visão, se você entregar o seu comandante, eu te deixo livre, Ibieta. Se você não entregar o seu comandante, morre você. Tem uma conversa lá, tal, como tudo no Sartre, das conversas são cheias de níveis de profundidade diferentes, tem várias metáforas envolvidas, várias reflexões filosóficas presentes que não cabem nesse vídeo porque não é o objetivo dele, mas o conto é riquíssimo, vale muito a pena que vocês o leiam. Finalizada a conversa, ele volta para a sua cela, começa uma reflexão sobre a morte, sobre a sua vida, se ele entrega ou não o seu capitão, se eu entregar no capitão, eu estou vivo, se eu entregar, se não, ele morre e eu fico vivo, ou o contrário. E essas reflexões ficam na cabeça dele. O que você responderia? Você que está assistindo. Você entregaria o seu capitão para poder permanecer vivo ou não? Até que ponto você iria pela sua vida? Até que ponto você iria para permanecer vivo? Você entregaria um inocente que luta pelo lado certo? Porque na metáfora essa, o Sartre está colocando um personagem que defende um ideal de liberdade, de justiça, um ideal de luta contra a tirania. Para sobreviver, você entregaria uma pessoa que está produzindo algo de positivo no mundo pela sua sobrevivência? E pior dos piores, você entregaria isso para um nazista? Quer dizer, você tem o direito de negociar qualquer coisa que seja com um nazista? É possível sentar na mesa de um nazista para negociar o que quer que seja? Eu não sei. Você tem que dizer. Essa resposta é sua. E não importa qual resposta você dê. A responsabilidade é uma consequência. O segundo ponto da ideia de responsabilidade que eu quero trazer nesse vídeo é de que a responsabilidade é uma consequência obrigatória das nossas escolhas. Liberdade é a premissa básica para a gente começar a pensar em responsabilidade. A partir do momento que você tem a liberdade de dizer sim ou não, talvez, quem sabe, para qualquer situação qualquer da sua existência, você começa a ter uma experiência de responsabilidade. Olha a palavra que eu usei, que interessante. Experiência. Responsabilidade não é apenas um conceito filosófico, um conceito sociológico, um conceito administrativo que você desenvolve. Responsabilidade é uma experiência de vida. Responsabilidade é algo que você precisa experimentar. A diferença entre você saber o que é responsabilidade, como eu estou explicando agora, a responsabilidade envolve você entender melhor o seu mundo, o seu papel no mundo, responsabilidade envolve você entender que você é livre para dizer sim ou não para as situações da vida, para negociar com as pessoas que você quer. Bom, além de tudo isso, responsabilidade é algo que você precisa experimentar. Você precisa experimentar a sensação de incerteza e, de certa forma, angústia que você tem ao escolher qual caminho seguir na vida. A diferença entre saber e experimentar é a seguinte, você prefere, estando com fome, que eu te descreva os ingredientes da lasanha para que você saiba como fazer uma ou você prefere que eu te dê uma lasanha pronta, saindo fumaça, lotada de molho e queijo para você comer. 99% das pessoas escolhe a experiência de comer a lasanha. Responsabilidade está no mesmo campo. Não adianta saber que responsabilidade é a soma de entender o meu papel no mundo e as consequências das minhas escolhas. Isso não basta. É preciso experimentar esse frio na barriga. Pegando o exemplo de novo do empreendedor, é preciso um empreendedor, você que está me escutando, gestor, que ao sentar para negociar uma parceria com alguém, que ao sentar para negociar um negócio, uma venda, uma compra, um produto, não importa. Quando você senta para negociar com uma pessoa, você pode dizer não. E quais são os valores que te levaram a dizer não para uma negociação? Você tem que sair de casa com eles bem definidos. Não é só financeiro, são valores. Eu negocio com alguém que não respeita a vida humana, eu sento em uma mesa para negociar com uma empresa que eu sei faz uso de trabalho escravo para diminuir os seus custos de produção? Se você aceita, cara, você é responsável. Também, pelo outro lado, se você aceita se sentar na mesa para negociar com alguém que usa trabalho escravo, me desculpa, você tem responsabilidade no fato, porque você sabe o que está fazendo. É preciso que você sinta a experiência de que sobre suas costas estão agora o peso da escravidão de um ser humano. Fim. Acabou. É conversa de gente grande aqui, eu falei para vocês, é conversa de adulto, não de criança. E aqui a gente separa os meninos dos lobos. E o oposto também vale. Quando você sinta para negociar um acordo realmente positivo para a sua empresa, para o seu funcionário, para você mesmo, e você faz isso bem feito, e você consegue fazer o melhor possível, você é responsável por isso. Cara, levanta as mãos para o céu e agradece. São tão poucos os momentos onde a gente consegue fazer algo realmente positivo com as nossas forças para nós ou para o mundo. Comemore. Solta fogo para o ar, tá ligado? Ah, eu peguei, eu conversei com o meu funcionário que estava quase pedindo as contas, não rendia nada, e hoje a gente conversou, eu ensinei, sei lá, três chances, paguei curto, não sei. E hoje o cara é campeão de venda. Cara, dá tiro para o alto também, velho. Claro que o funcionário teve o seu papel, mas também teve o seu. Ninguém pode tirar isso de você. Isso vale para tudo na vida. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo mesmo. Você tem que saber, então, portanto, quais valores você leva para fazer a caminhada da sua vida, as negociações da sua empresa, as negociações que você terá com o seu patrão, se você for um funcionário, ou as conversas e ensinamentos que você levará para o seu filho. Porque se você ensina seu filho bem, da maneira correta, você é uma pessoa bacana, e seu filho produz coisas positivas no mundo, mérito do seu filho e também seu. Se você ensina seu filho a ser um escroto, um babaca, um homofóbico, e seu filho reproduz isso, desculpa, a culpa também é sua. É isso. Você podia escolher coisas diferentes, você podia ensinar coisas diferentes, você podia fazer negociações diferentes, você escolheu não fazer. Ah, Rafa, mas tem momentos na vida que se a gente não flexibilizar nossos valores, a gente não se dá tão bem na vida. Responsabilidade é sua, amigo. O cara foi preso por soldados nazistas. Nem sempre a situação de vida que a gente está colocado são as melhores possíveis. Aliás, raramente são. Normalmente, as condições que a vida nos dá são as piores possíveis. Ou eu ou você escolhemos viver numa pandemia. Acho que não, né? Eu acho que não. o Rafael aqui escolheu nascer numa família que passaria por dificuldades financeiras como passamos, né? O meu pai escolheu que a gente passasse por dificuldades financeiras como passamos. Não, 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 cara, aconteceu. Eu lembro quando meu pai era mais novo, eu também, quando teve o plano Collor, meu pai foi à falência como milhões de pais no Brasil e a gente teve que morar no interior de São Paulo literalmente, literalmente, para a gente poder comer carne em casa, às vezes o meu avô tinha que fazer armadilha de passarinho para a gente poder comer. Foi uma escolha nossa? Não foi. Meu pai não escolheu, eu fali. Essa foi a situação que a gente estava na vida. É como se meu pai tivesse sido preso pelos nazistas, né? Para seguir a metáfora do livro. Mas foi, aconteceu. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Para quem eu corro? Para quem eu não... Sabe? Não importa o que você fará, você tem a responsabilidade no momento em que você entende, que você tem a opção de dizer sim ou não. E que às vezes você precisará dizer não, mesmo que, dizendo sim, te traga benefícios. Às vezes você precisará dizer não, não vou aceitar negociar com uma empresa que faz uso de trabalho escravo, mesmo que isso me traga um caminhão de dinheiro. Porque eu não posso ter a responsabilidade de vidas escravizadas sobre as minhas costas. Não é assim que as coisas funcionam. E eu acredito do fundo do coração que se você está me assistindo até aqui, você também não concorda com isso. Sigamos então num caminho melhor. com responsabilidade e experimentando a sensação, esse frio na barriga que a gente tem que ter de saber que as nossas escolhas vão impactar para nós e para as pessoas à nossa volta. É a experiência que você tem que sentir. Não é aqui que as coisas funcionam. É aqui. Tranquilo? Eu espero que sim. Comenta aqui se você teve a disposição, se você teve a coragem e a ousadia de assistir esse vídeo. Porque tudo na internet é tão rápido, né? Os vídeos do TikTok tem um minuto, por exemplo. Então, se você teve a disposição de me ouvir falar por quase meia hora, agradeço muito por isso. Fico muito feliz, né? De ter de contar com a sua audiência. Que nem eu disse no meio do vídeo, eu e o Clayton, a gente está super aberto a parcerias, a negociar e tal. A gente está num caminho bem legal aqui para trazer a filosofia para um lado mais prático da nossa vida que nos ajude. Não importa se você é trabalhador, empreendedor, pai, não importa. A filosofia pode ajudar sempre. E onde ela puder ajudar, eu vou estar lá. Tá bom? Se inscreve no canal também, cara. Eu sempre deixo para poder fazer esse pedido no final do vídeo porque só quem realmente gostou do conteúdo eu quero comigo. Eu quero que as pessoas que me acompanhem realmente gostem do trabalho que eu estou fazendo. Então, se você está até aqui, você deve ter gostado do vídeo, se inscreve, coloca na sinetinha lá para receber todas as notificações. Como eu estou sendo pai pela segunda vez, minha vida está uma bagunça, né? Mas eu espero que eu consiga voltar com as lives e com a atualização do Telegram ainda essa semana. Torça por mim, tá? Me segue no Instagram. Aqui na descrição do vídeo está o link, né? Barrilo Cósmico. Segue o Clayton. E se você quer fazer um trampo massa, maneiro, legal, para divulgar a sua empresa com um clipezinho maneiro, o Clayton é o cara. De verdade. Põe a mão no fogo pelo cara porque olha que lindo que é tudo isso aqui, tá ligado? Pelo amor de Deus. Só chama o cara, vai sem medo e me agradece depois. Beleza? Beijão para todo mundo, fiquem bem, cuidem uns dos outros, sejam responsáveis pelas suas escolhas, sintam essa responsabilidade e não morram, tá? Valeu.